Denis Feitosa de Melo foi localizado no bairro Mucambinho, na zona norte de Teresina, com um carro clonado. A prisão foi realizada na noite desta quinta-feira pelas equipes do Rony e Polinter, que apontam o suspeito como um dos maiores assaltantes de carros de luxo da capital. Para conseguir efetuar a prisão, os policiais montaram uma campana em frente à casa do suspeito. Durante a abordagem foram apreendidos drogas, um revólver municiado e um veículo que havia sido roubado de uma professora em frente ao condomínio da vítima. Dois irmãos de Denis já estão na cadeia, pela mesma prática delituosa. Denis Feitosa é bastante conhecido da polícia da capital, inclusive com várias passagens pelo sistema prisional. Ele é fugitivo da penitenciária Major César Oliveira, localizada na BR-343, saída de Teresina para Altos. Vamos conversar com o delegado Cadena Júnior. Delegado, uma família unida do crime, três irmãos envolvidos em roubo de veículos. Infelizmente é verdade, Venão. É uma família toda que é envolvida no submundo do crime, principalmente no roubo de veículos de luxo. São veículos com Corolas, caminhonetes Hilux. Todos já estão presos. O Denis, que foi preso ontem à noite por uma equipe de policiais da Polinter, com o apoio da RUNI, a Ronda de Natureza Estensiva, Natureza Especial, conseguiram prendê-lo lá no Mucambinho, por volta de oito e meia da noite. Quanto o Denis pesava a acusação de ter roubado um ponto, que a gente conseguiu apreender com placa adulterada, então é mais um crime, adulteração de sinal de veículo automotor, receptação criminosa desse veículo, ele estava em posse desse veículo, porte legal de arma de fogo, a gente estava com a arma de fogo carregada e quase cerca de um quilo de cocaína pura, a parte está lá para ser traficada ainda. A última vez que foi levada para o sistema prisional, fugiu. Infelizmente, fugiu no dia 15 de junho. Então, a partir do dia 15 de junho, já começamos a ver um crescimento no índice de roubos de veículos no mês de junho. Então, a partir do dia 17, foram roubos por cima de roubos e a gente começamos a investigar e verificamos alguns quadritos que estavam atuando. E uma delas era atuar, o linha de frente era o Denis. Conseguimos prendê-lo após dois dias de campana da dupla de investigadores aqui da Polinter e, no momento da prisão, ligaram para a Rune, que prontamente atendeu e, com a sua força, pôde ir lá dar esse apoio, que foi fundamental na prisão do Denis.